Oi, eu sou o Len, eu sou a Minnie, e são prontas crianças. Vamos para a Casa de Riii! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode tirar a mão do meu ombro? Não sou eu, Len! Talvez essa não tenha sido uma boa ideia, no fim das contas. Oi, tem alguém aí? Talvez não tenha percebido, essa mansão mal-assombrada, tem um zumbi lá no canto, com a face deformada. Enquanto a bruxa faz sua poção, nessa mansão do além, ela coloca asas de morcegos, e um rato também. Isso é muito assustador, eu tô até com frio na barriga. Len, o que é aquilo no canto? Ah não! Aquilo é uma múmia! Vejam só um caixão vazio, pode ouvir o órgão tocando, o vampiro vira um morcego. Não é possível! Não estou acreditando! Ah, eu não acho que deveríamos ir aí, Len! Não abra essa porta! O que é isso? Caramba! Isso é um esqueleto no chão? É uma noite escura e arrepiante, já é Halloween. É pra ser bem assustador, então grite pra mim! Estamos no ático. Ah! Quem tá sentado na cadeira? Bem-vindos à minha munção, crianças. Meu nome... Senhor Benakova! Ah! Tem uma casa antiga aqui, vamos entrar! Mas de quem é essa casa? Não é um cemitério, não se esplante, presos em uma casa arrepiante. Um frio na espinha de assustar, já é Halloween quem vem pra brincar. Cante! Esse lugar não parece nada legal, Minnie! Vamos sair daqui! Len! Veja! Lá! Uma porta! Vamos lá! Os meninos esqueletos querendo entrar, não abra a porta, deixe eles lá. É um fantasma que está entre a gente, de quem é esse rato tão diferente? Cante! Dumbalaca, dumbalaca, dumbalá, 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 dumbalá. Eu acho que nós não temos nenhuma saída. Len! Tem uma janela aberta! Talvez essa seja a saída. Hã? Seria uma bruxa fazendo uma poção, macecos, vampiros e múmias de montão. Essa casa é muito assustadora, fuja logo! Vamos ir embora! Corra, Len! Corra rápido! Nós nunca vamos voltar aqui, Len! Nunca! O que você está fazendo? Eu vi falar de um túnel secreto! Uau! Ele abriu! Vamos entrar aqui! Não mesmo! Eu não quero entrar! Estamos presos agora! Não consigo ver nada! Espere, Len! Estou tentando... Uau! Oi! Tem alguém aí? Bem-vindos ao túnel assombrado Tudo é apavorante O perigo está em todo lado Com uma cara horripilante No profundo escuro da noite Siga sua jornada Cuidado com as paredes fechando E não toque em nada E não toque em nada Isso é muito assustador, Mini! Eu quero voltar! Caramba! O que é isso? Se abaste, Len! Ataque de morcegos! Um caixão quebrado e rachado A porta abriu do nada A múmia morta A múmia morta Já não tão morta Está esfomeada Aranhas assustadoras, Mini! Com gosma pingando O chão está tremendo, Len! Então não faça barulho! É uma noite assustadora Grite pra fugir Não tem saída, nem portas, nem janelas Não tem pra onde ir Ah não! Fim da linha! O que fazemos agora? Vamos lá! Eva! Nós conseguimos! Viu? Não foi tão assustador Não tem como fugir de mim Meu nome? Senhor Penacol E nós estamos no cemitério de novo! Len! Esses esqueletos são divertidos! Você sabe o que eles podem fazer no meio da noite? O quê? Cinco esqueletos dormiam em suas covas E um acordou no meio da noite Quatro esqueletos pulavam em uma árvore E um escorregou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Três esqueletos tomavam chá verde E um queimou a língua no meio da noite Dois esqueletos jogavam amarelinha E um perdeu a perna no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Cinco esqueletos vivem no cemitério E amam dançar no meio da noite Quatro esqueletos marchavam com a música Quatro esqueletos marchavam com a música Um adormeceu no meio da noite Três esqueletos dançavam bem alegres Um tocou violino Dois esqueletos jogavam xadrez E um chorou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Mini! O que aconteceu com o último esqueleto? Len! Veja! Um esqueleto foi pra casa de rir Nunca mais voltou Tchau, tchau, até mais Oi, eu sou o Len E eu sou a Mini Sobre o que é essa música? É sobre um carro Um avião Um caminhão Um trem Um ônibus pra você E uma bicicleta também Então, vamos lá! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade O farol do carro faz plim, plim, plim Plim, plim, plim Plim, plim, plim O farol do carro faz plim, plim, plim Pela cidade As asas do avião voam bem alto Voam bem alto Voam bem alto As asas do avião voam bem alto Pelo céu A buzina do trem faz tchu 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 Carro de polícia! O carro de polícia faz... O carro de polícia faz... Pela cidade! A buzina da bicicleta faz... Trim, trim, trim! Trim, trim, trim! Trim, trim, trim! A buzina da bicicleta faz... Trim, trim, trim! Pela cidade! Isso foi muito divertido, Len! Mini, a gente devia fazer isso de novo! Isso mesmo! Continue assistindo Casa Tiri e diga Tiri! Tchau, tchau!